você pode ver aqui que agora o aspecto mudou bastante certo então aspecto mais fosco só comparando aqui com encosto que vocês verem fala galera beleza bom está aqui hoje com os bancos do fox começar pelo banco motorista que é o banco tá mais sujo então está com couro aqui bem sujo não é um pouco ressecado aqui eu como é que não faz essa limpeza pessoal não vamos fazer a limpeza com sabão normal tá o ideal mesmo era sabão de coco só que o nosso sabão de coco que acabou e a gente no final vai fazer uma hidratação com esse produto aqui da orb química tá de a composição dele aqui acho bem legal e o que a gente vai fazer pessoal de fazer um trabalho de paciência está aqui com um paninho aqui de microfibra a qual a gente vai esfregar esse banco tá com água e sabão mesmo e vai passar o pano e mergulhar o pano no balde para as costuras aqui com escova de dente tá sem muito produto para não agredir tanto tá a gente fez um vídeo um tempo atrás polêmico usando um pouco de verde tudo mais tem muita gente que reclamou e tudo foi o que vejo não era adequado bom pessoal veja se você usar em quantidade diluída eu não tem problema nenhum sempre usei nunca tive problema aqui eu vou usar o sabão porque eu quero saber assim né a o efeito e quanto tempo a gente vai demorar para poder conseguir é limpar todo esse couro você vê que o couro tá bem suja tá vendo então pouco duroso né o banco de couro muita gente acha que o aspecto gorduroso é um aspecto legal mas na verdade o aspecto gorduroso pessoal se vê que me custa bem gordurado é isso quer dizer que tem muito suor no couro e que ele está escorregando que ele está muito sujo então não basta simplesmente pegar um produto desse aqui ó que somente diz que limpa hidrata né alguns diz que só hidrata pegar simplesmente um produto desse pegar um pano e passar no banco sem sem limpar ele vai fazer piorar a situação do banco vai piorar a situação do couro que foi oi gente que vocês como vocês estão tudo bem aí com vocês mas agora é ruim ficar não tô falando que a gente ficar em casa mas é melhor sair né pra curtir a vida mas tem que ficar em casa não tá bom fechou papai continuar aqui tá sem esse papai para limpar esse banco gravar pessoal tá bom não daqui a pouco filho papai ainda vai esfregar depois você vem para ajudar a secar o banco tá bom dá tchau pessoal bom pessoal voltando aqui então a gente vai fazer esse trabalho aqui né e vamos fazer esse aí você vai ver como é que essa água vai ficar vai ficar bem suja tá que a gente vai tá limpando tirando e vamos fazer esse antes e depois bem legal aí para vocês beleza pessoal então vamos lá você pode ver aqui que agora o aspecto mudou bastante certo então aspecto mais fosco só comparando aqui com o aqui que vocês verem sujo brilhando e agora como é que tá aqui ó fosco aqui tá um pouquinho sujo aqui ainda nesse centro aqui tá pessoal aqui na ponta já tá bem mais limpo e olha aqui e olha aqui o aspecto tá vendo sujo limpo tá aqui pessoal tá um pouquinho ressecado couro tá e vamos ver se o hidratante ele resolve tudo certo vamos dar mais um talentinho aqui olha como é que a água ficou você vê que tá realmente bem sujo é o paninho de microfibra ajuda muito então a gente vai dar mais um talentinho aqui de mais uma mão aqui mais uma esfregado e o ideal é fazer pessoal esse procedimento aqui até o pano sai limpo e essa água fica limpa tá aí é sinal que o couro realmente está 100% limpo então vamos repetir aqui o procedimento aqui olha só como é que ficou escuro velho zerado só com água e sabão tá pessoal de preferência do sabão de coco tá eu tô usando sabão de barra neutro aqui mais o de coco ainda é melhor ficou zero zero sujeira tá vendo pode daqui a pouco a gente vai lavar o encosto você lavou aqui tá não senta aí não que acabei de lavar eu quero lavar o encosto tá bom a gente vai lavar junto beleza pessoal então ó a câmera aí filha tá bom a gente olha como é que já mudou o aspecto do encosto pessoal tá bem parecido com o assento que a gente já limpou isso é porque a gente fez só a primeira a primeira rodada aqui com o balde nós vamos para a segunda rodada agora eu creio que a segunda já vai resolver porque teoricamente o assento ele suja mais porque a gente transpira mais nas pernas do que nas costas até porque assim eu ando com o banco bem deitado então praticamente eu ando mais encostado com a lombar mas a parte de cima ali não é tão encostado beleza pessoal então vamos lá daqui a pouco vamos para a hidratação tá vendo sujo engordurado olha a diferença eu vou colocar esse símbolo da Ford aqui no encosto vou botar o do passageiro que a gente acabou de limpar para você ver a diferença olha aí pessoal então é isso aí agora a gente vai fazer a hidratação agora vou fazer logo a hidratação desse banco aqui pessoal para a gente poder encerrar o vídeo e dá tempo de renderizar e colocar para vocês aí tá e enquanto renderizar vou fazendo os outros bancos mas ficou muito bom cara ó limpinho hoje de novo diferença nossa é gritante pessoal tá vendo então é por isso que não é só pegar um produto de limpeza e passar por cima entendeu porque senão vai lambrecar vai sujar ainda mais vai ficar ainda mais escorregadinho o banco e vai denegrir ainda mais o couro então segue Música clico na metade do assento o produto aqui certo a gente passa na mão aqui ó aplicamos agora mesmo tá sei que tem um aspecto brilhoso mas até que ele não é engordurado não tá pessoal até porque esse couro vai absorver esse produto certo e a tendência fica mais fosqueado assim ó certo então vamos continuar aqui tá aqui aplicamos aqui o hidratante e dá um aspecto brilhoso que eu não particularmente eu não gosto muito tá pessoal mas eu não posso deixar o banco ressecado do jeito que estava e limpo né sem aplicar um produto de hidratação pode ser que depois que ele seque bem ele fica um pouco mais fosqueado né ele fica tão brilhoso assim mas dá pra ver por exemplo que o couro está limpo então tem uma diferença grande entre ele está brilhando e sujo e brilhando limpo né porque ele está limpo certo se você comparar aí por exemplo com o banco que a gente não limpou que eu acabei de filmar para vocês aí e é isso aí pessoal vamos esperar secar depois eu faço um panorama geral aí até do banco depois de colocar no carro tá mas fica essa dica aí né gostei do produto dá para perceber que realmente ele hidrata tá pessoal parece que realmente ele hidrata só que fica esse aspecto meio brilhoso que eu não gosto muito gosto mais de um aspecto fosqueado tá mas dá para ver que ele hidrata você passa a mão e não fica saindo não fica pegando na mão ele realmente pega no banco eu acredito que hidrata aí tá pessoal então é isso aí se inscreve no canal deixe seu like continua acompanhando o projeto do fox ele está bem aqui do lado aqui ó tem um bocado de vídeo aí para a gente poder fazer né fizemos o vídeo da lavagem do motor fizemos agora esse vídeo da limpeza hidratação do banco do couro aqui tá vamos terminar os outros bancos e é isso aí pessoal vamos ter muitos outros vídeos farol de milho que a gente vai estar colocando montando os acabamentos nós vamos hidratar também a parte dos plásticos vai ser o próximo vídeo tá pessoal a gente achou um produto bem legal aí da da inovox se não me engano que é o nome do produto que é o rejuvex vou mostrar para vocês então não perca pessoal se inscreva no canal e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí